Ora viva malta, cá estamos então para mais um vídeo de Liga dos Campeões, 2015-2016, Match Attacks, vamos aqui abrir então a segunda team, a segunda mini team, que contém então uma carta de edição imitada do Messi, poderá então calhar, como já vimos outra vez aqui por trás, diz logo, pode calhar ouro, prata ou bronze, e tem aqui os ráceos, era bom que calhasse uma de ouro, mas ouro apenas uma em cada 8 teams, portanto é preciso sorte para isto, é preciso mesmo sorte. Portanto, eles dizem aqui, tem 36 cartas o conteúdo, sendo uma delas, carta de bronze, prata ou ouro, edição imitada, não dizem qual é, mas já sabemos que será uma do Messi. Vamos então aqui, já fiz aqui a aberturazinha, para não estarmos a perder tempo, já agora referir que os jogadores que estão aqui à frente, será um jogador do PSV, que não sei quem é, depois tem então Messi, Hazard e Schurley, curiosamente 3 jogadores que têm edições limitadas. Portanto, vamos lá. Já está aberto, portanto podem ver, aqui por trás também, já sabem, vamos então abrir ao contrário, que é para não sabermos qual é que vem, porque ela vem sempre por cima, à amostra, portanto eu quero deixá-la para o fim. E vamos então aqui deixar a, oi, olá, está viva, está viva, deixar aqui a carta de edição imitada do Messi. Vamos então aqui, já sabem, o códigozinho também vem aqui, vou deixá-lo aqui de lado. E vamos então ver que cartas é que vieram aqui primeiro, as tais 35 cartas, portanto, Nilsson, Neto, Buffon, Garaz, estranhamente eu estou a ver que isto é muito parecido com a outra que eu abri. Ibrahimovic, Young, aí é bem, parecidíssimo, se não é igual mesmo, Mathieu, Kurzawa, Dragovic, Raskovic, aí é igualzinho, Tozic, Bujalski, depois temos o Dzeko, Demichelis, Korb, Dinha, Gabriel, Konopianka, isto é igual. Feija, Ta, o Ta não era, eu lembro-me do Ta, só pelo nome, Narsingh, Sheju, Dante, Modric, Dybala, Zuma, depois o Finn Bogazan, ganhou nome de Young Capitão, Villan, depois as cartas especiais. Temos então o Taravel, melhor em campo, vem sempre apenas uma melhor em campo, vamos deixá-la aqui. Depois as especiais, estrela de equipa, o Levick, que já tenho várias vezes, o Rodrigues, também já tenho várias vezes, o Krishoviak, e por fim, dois duos, Salino e Gilavogui. Na outra veio o troféu, este aqui, pelos vistos, vem dois duos, portanto, deverá ser assim, o troféu deve estar, digamos, na folha impressa dos duos, e por isso mesmo é uma questão de sorte, também calhou-me então o troféu. Temos então Salino, com Ciovas, e o Gustavo, com o Gilavogui. Portanto, vamos então ao que interessa, não é? É esse o motivo que se compra a lata, é por causa da edição limitada. A ver então o que é que vem desta vez, era bem bom que viesse então a dor, a outra veio a do bronze. Vamos a ver então, ouro, pelo menos prata, e... boa! Ao menos isso, ao menos isso, malta, prata, não foi a dor, mas ao menos a prata, portanto, já serviu para alguma coisa. Porreirinho, porreirinho, malta, pratazinha aqui para juntar, fantástico. Pena não ter sido a dor, mas é para esta, não é? Claro, tem que ser, não é? Bronze, prata, estamos sempre a subir, ouro, tem que ser, tem que ser, não é? Portanto, malta, ficamos então por aqui, com a edição limitada do Messi, prata, nada mal, bem fixe, até, sempre é melhor que o bronze. E, portanto, malta, já sabem, deixem aí os vossos gostos, os vossos comentários também são sempre bem-vindos. Subscreva o canal, se não tiverem subscrito, e encontremos-nos até nos próximos vídeos, ok? Portanto, fiquem bem, e até à próxima. Tchau!